E uma pesquisa inédita da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que metade das crianças do Brasil são amamentadas por mais de um ano e quatro meses, o que é essencial para a saúde do bebê. A maternidade era um sonho e amamentar sempre fez parte dos planos da Lívia. A filha dela, a pequena Lara, foi fruto de muita insistência e chegou a dois anos, depois que Lívia já tinha ficado viúva. Foi quando ela descobriu que seria um desafio oferecer a bebê um dos alimentos mais completos que existem. Meu amido sangrava, era muita dor, muita dor. Isso nos dez primeiros dias. Mesmo com as dificuldades, Lívia faz parte das estatísticas de uma pesquisa recente da Universidade Federal do Rio, que mostra que metade das crianças brasileiras são amamentadas por mais de um ano e quatro meses. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, encomendado pelo Ministério da Saúde, também apontou que no Brasil, 96% das crianças foram amamentadas alguma vez, sendo que dois em cada três bebês são amamentados ainda na primeira hora de vida. Essa consultora materna é enfermeira há uma década, mas também trabalha aconselhando as recentes mamães há cerca de sete anos. Se ela fizer o manejo correto, se posicionar, conseguir colocar o bebê muito bem, dificilmente ela vai ter dor, vai ter machucado, vai ter fissura. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam manter o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, oferecendo só o leite do peito até os seis meses de vida. A amamentação é essencial para a saúde do bebê e pode evitar várias mortes, além de ser fundamental para o crescimento e o desenvolvimento da criança. A Lara nunca ficou doente, nunca teve nada, sabe, de resfriado, nada, nada. Eu acredito que o leite materno ajuda muito nisso. E fora, sei lá, dentição, os ossos, tudo, tudo, sistema imunológico, tudo, eu acredito que ajude muito. Então, acho que eu aguentei por saber disso. Amém? Amém. E aí Obrigado.